Tudo bem, Léo? Espião, coisa nenhuma. Espião mesmo é o Luka Modric. Além de ser o melhor jogador da Croácia, além de ser o melhor jogador da história da Croácia, né? Já foi, inclusive, eleito o melhor jogador do planeta em 2018, ano de Copa do Mundo. Foi com a Croácia até a final, perdeu da França, mas foi com a Croácia até a decisão. O Luka Modric já foi o melhor jogador de futebol que habitou a Terra em algum momento. Falo que ele é o espião porque ele conhece muito bem os jogadores da seleção brasileira que jogam no Real Madrid. Tem o Militão, tem o Rodrigo, teve o Casemiro, que compartilhou o meio campo com ele por muito tempo, nos meio campos mais históricos do futebol mundial, com o Modric, Casemiro e com o Toni Kroos. E conhece muito bem também o Vinícius Júnior. Hoje, na entrevista aqui no Centro de Imprensa, foi perguntado para o Modric sobre o Vinícius Júnior. Ele disse que é um grande jogador, que pode decidir os jogos e que ele, Luka Modric, vai tentar ajudar os seus companheiros passando dicas de como é que joga o Vinícius Júnior. Então, se você fica falando de espião, quem tem espião mesmo é Croácia, que conhece o Vinícius Júnior muito bem. Vamos ver se passando dicas os caras conseguem parar o Vinícius, porque as últimas temporadas, as últimas semanas do Vinícius Júnior vêm sendo muito boas e muito difícil de ser parado por qualquer marcador. E aí E aí E aí E aí